o salve seja bem-vindo de volta ao canal e ele achou na rapaziada a gente tá aqui no evento ser o passado esqueça tudo ó aí ó voltar a filmar para vocês aí vamos do e como que tá isso aqui galera acho que vai dar direitos autorais como sempre o que é que tem alguma coisa aqui Ó, Du, agora vem o vento, hein, Du Ó, você cortou eu, pô Tá gravando? Tá gravando, quer dar um salve aí? Dá um salve aí Aí sim, quer dar um salve aí, velho Aí sim Vai sair lá? Vai sair quando? Vai sair, mano, acho que semana que vem já sai já Demorou Rapaziada, ó, cortou eu, mano Cortou eu, velho Cortou os meninos lá de cima também Ah, o mercado lá é pato, pô Ó, ó Olha lá, galera Aqui, 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 ó Achei, pa, chei, pa, chei Chepou, chepou, valeu Você é louco? Pensa num pipa camichou do Wesley, hein Se liga, galera O pipa tá virando Pega aí, deixa pausar aqui, galera Voltamos, galera, voltamos Ó, como que tá isso aqui Primeiro evento aí, ó, Jardim Lebron Já era Aquele pipa ali, ó, marrei na linha do dente, se liga Ó, ó, ó Olha lá Tá no alto ainda Aí, ó Pode passar, pode passar Olha lá, os caras tão tudo lá em cima, ó, galera Tá com medo porque é o cunhado? Descer paxepa aqui, galera Ó, tem uns que eu vou vender aqui também Descer paxepa, galera Aí, galera Aí, ó, mano, aí, ó Diego Pipas aí, ó É, filha E aí, Diego, beleza? E aí, Diego, ó Beleza? De boa Ó, tá com os pipas pra vender aí Opa, tá com a balafinha aí, mudada Aí, galera, ó Areião do Leblon aí, ó Suzano aí Vai virar referência agora, né? Referência agora vira point, hein Aí sim Você é doido, olha que top, galera Vários, ó Aí, ó Quem gosta de pipão aí, ó Aí, ó Aí, ó Top, ó E aí, mano Beleza? Aí, ó Diego Pipas aí, hein, galera Ó Como aí? Representando, hein? Já era, hein? Top Aí, galera, ó Só que a concentração tá mais aqui embaixo mesmo, ó Ó Ali é só chefeira Vamos, Diego Vamos, Diego Foi pro alto, filho Rabiola, Rabiola, Rabiola Rabiola, Rabiola Tá chefeada, filho Esqueça 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 Vídeo sobre... Vídeo sobre vídeo aí, ó Brian, 14k Peguei o like Já segue o Eli e achou Daquele jeito, filho Esqueça Ó Ó Ó o Marquinho chefeira aí, ó O Marquinho já chefeou um, já Tem que descer mais, Marquinho Cês vão chefear mesmo? Cês vão chefear mesmo? Aqui, galera Aí, Marquinho Aí, Marquinho Aí, Marquinho Vai, Marquinho Só chefe aqui, galera Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Aí, ó Aí, ó Rapaz, a chefe aqui vai ficar embaçada, hein Aí, ó Aí, ó E aí, Mendinho Aí, ó Os caras aí, ó Braia, aí, ó Já dá um salve no canal do Braia aí também, ó Inscreve lá, hein Aqui, ó Nossa, velho Nós vai chegar pra onde aqui, mano? Nossa, só porque a gente chegou aqui não vai cair mais pipa aqui, hein Certeza Onde nós caia Onde nós vai não cai pipa, velho Aí, galera Cadê, Marquinho? Aqui é grande aqui também Aqui é grande aqui também Aqui é grande demais, mano Aqui, ó Aqui, Marquinho Aqui, Marquinho Aqui é grande Aqui é grande E aí, mendigo Beleza? E aí, suave? De boa Aqui, mano Beleza? De boa Vamo, Braia Cadê, Marquinho? Cadê, Marquinho? Nada pra cá, galera Cadê? Cadê? Aqui, aqui, Marquinho Aqui, Marquinho Aqui, ó Nossa, vai longe demais Isso é louco Apagou Aqui, aqui, ó É, o relo tá aqui, ó É, o relo tá aqui, ó O relo tá aqui, galera Ah, vai levar Vamo deixar levar Vai levar, não Vai, vai passar, ó Nossa, o maluco passa ali Vai, moleque Foi, moleque Vai, 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 vai Vai xepar sozinho Caraca, mano Nossa, pipinha top, hein Caraca, hein, Marquinho Um monte de moleque grande O Marquinho só vem da linha O Marquinho é ligeiro demais Na xepa, velho Oxi Nossa Mano, quero ver onde nóis vai Até onde nóis vai Atrás da xepa aqui, hein Nossa Olha a flechinha Vai na árvore, mano A camisa do Marquinho, ó Chave, hein Abençoado Poxi É outra? Aí, galera, ó O vento deu uma parada É isso aí Acho que isso vai mudar, hein, rapaziada Se inscreve, deixa o like Vai mudar, vai mudar? Assina o sininho de notificação É, ó E se inscreve no canal do Brian 14K Brian 14K YT, rapaziada Me ajuda lá, hein, mano Rumo a 50, né 50 inscritos Começou o canal agora, galera Agora Agora Da QNG Tô com aqui 27 inscritos Top Isso aí, galera Soltar um pipa agora Até o próximo vídeo Pra vocês Tchau Tchau